Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Deptão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, seu canal de caminhonete do Youtube E para a galera dos Mitsubicheiros irem à loucura, loucura, loucura Pajero Fu 2005, moçada O carro não funciona, e agora? Hã? Chegou aí moçada O carro está vindo, já está vindo de outra oficina De uma cidade perto aqui de Sinop E... E vamos... O cliente veio aqui, passou aí, perguntou E a gente vai fazer o que agora? A gente vai tentar descobrir o que aconteceu, moçada Será que teremos uma nova saga? Pajero Fu? Uma nova saga, moçada? Acompanhe os desdobramentos da nova saga Esse carro veio de outra oficina Não pega Vamos fazer a partida primeiro E depois descobrir como é que fica, moçada Pajero Fu 2005 O cliente falou que era uma Pajero Sport Eu imaginei que fosse igual aquela preta que fez o serviço aí Mas não, é uma Fu Então eu vou Eu vou, vamos Ver o que pode ser aí, beleza moçada? Bora lá, vai ajudar o guincheiro aqui Moçada Aí ele Flash Neg Olha o som dele Moçada, olha aí o Flash Neg Garrado na orelha dessa Pajero, moçada Tá conferindo o ponto, moçada Esse menino de ouro, moçada Olha aí O Flash Neg, moçada Ele não gosta de sair do vídeo, moçada Ele é engraçado, moçada Ele não gosta de sair do vídeo Não é, Flash Neg? Tá vendo? Ele não gosta Mas quando tá gravando Ele fica fazendo barulho Ele sai do mesmo jeito Ele canta, ele dança Vocês tem que ver Agarrou na orelha, moçada Vai conferir o ponto, moçada Foi mexido Foi tocado esse cabeçote em outro lugar aí Vamos conferir esse ponto Desse motor Estamos descontados do ponto E a única forma de ver o ponto É desmontando metade do motor, moçada Então vamos fazer isso aí agora Flash Neg garrou Nesse BO Nessa saga Dessa Pajero Full aí, ó 2005 Ele garrou na orelha e tá mordendo no nariz, moçada Moçada Saga da Pajero Full Olha que interessante aqui Após a desmontagem Que a gente conseguiu Descobrir, moçada Por isso que pegar um serviço andando É meio complicado Não vamos dizer que o defeito seja esse Mas Temos que corrigir Esse Essa situação Não pode ficar assim Olha aqui, moçada A mangueira Da bomba ali, ó Torta Tá vendo? Torcida Colocou e fechou Não sei Se o óleo disso consegue passar por ali, moçada Tá vendo aí? Vem aqui, moçada Vem aqui, ó Olha lá Vem aqui, ó Tá vendo? Então, moçada O serviço que foi feito anteriormente É praticamente perdido A gente tem começado do zero Achar tudo isso que a gente Tá vendo que não tá correto E consertar tudo, moçada Então Temos aqui mais uma saga De defeitos se iniciando E o flash negra tá agarrado na orelha Ele tá lá tomando café Hora do café Aproveitar pra Filmar aqui Esse barulho no alto, hein, moçada São os calheiros Calheiros Tá fazendo uma geral No teto aí Beleza, moçada Moçada Pajeiro Full Problema de injeção Do motor Problema de combustível Moçada Moçada, a gente que colocou A bomba no ponto Já tirou do ponto Já adiantou Já atrasou Enfim Ele só funciona Moçada O motor só funciona Quando bomba ali O cabelo do filtro A gente já colocou Aqui um galão Aqui pra puxar óleo Pra testar E nada Moçada, eu acredito Que quem mexeu na bomba Não mexeu Só que essa bomba injetora Moçada dela Não tá Não tá com aquelas marcas De que foi revisada Sabe quando a gente coloca Quando a gente coloca Leva no bombista Ele faz uns lacres Marca alguns pontos estratégicos Na bomba Pois é Ele não Ele não Não tem essas características E o dono do carro E o dono do carro Falou que foi mexendo Essa bomba Então é complicado Pra gente pegar O serviço Bom de andando Assim Eu vou ter que falar Pra ele Nós vamos ter que mandar Essa bomba Pra um bombista Só que moçada Vocês vão ouvir Nos comentários Que tem muita gente Falando desses carros Lembra que eu comentei Sobre a Hilux Turbo Que é a semeletrônica A bomba dela Que saiu de 2002 A 2004 Meados de 2005 Pois então Qual que era o problema Dessa bomba Moçada Ela tá com seus 15 18 anos de uso Tá na hora de fazer E são poucas pessoas No Brasil Que mergam aquela bomba Tá Essa bomba Da Pajero Full Aqui Eu tive que fazer Uma aqui Aqui na oficina E mandei pra Goiânia Uma Um laboratório De bomba de Goiânia Fez E ficou muito bom Da Hilux Idem Tem uma da Goiânia Ou Campinas Da Hilux Nesse caso aqui Eu vou ter que chamar O dono aqui E falar isso pra ele Vai ter que mandar Pra alguém Que mexe com essa bomba Que tenha realmente Os aparelhos necessários Moçada Essas bombas Semieletrônicas Moçada Como diz na gira É um BO Se tem um calcaia de aquilo Essas caminhonetes É esse Essas bombas Semieletrônicas Beleza Então Toda vez que você vai Comprar uma caminhonete Se uma bomba Semieletrônica Da Hilux Dura a vida toda Se for feito Uma troca de filtro Combustível de 5 mil quilômetros Por exemplo Nunca vai ter problema Usando o óleo S10 também Tá moçada S10 Deus me livre S10 não moçada S500 Ou diz o comum Evita qualquer S10 Nesses carros Tem até Escrito nosso Que já botou Bomba mecânica Na caminhonete dele Por causa disso Nessa Dessa Mitsubishi Que foi aqui Eu já vi comentários No Youtube Pessoal botando A bomba mecânica Aí Eu vou ver O que ele quer fazer O dono do carro Vamos Vou falar com ele O que ele quer fazer Beleza Então é isso aí A saga Da Pajero Fu Que não quer pegar Moçada Bora lá Vídeo Fresh Deck Aí moçada Do BDM Para tristezas Dos Mitsubishiiros Do canal A Pajero Bochecha A Pajero Bochecha Vai embora Ué Netão O que aconteceu Então pessoal Como eu disse para vocês Ela estava fora de ponto O Alex Falou que desmontou Que estava fora de ponto Tinha aquela mangueira Tonta Que vocês acompanharam No vídeo E a gente colocou No ponto certinho Pegou Mas ela só pega Com o diesel Empurrado Só você mandando O diesel Mecanicamente Ou você Põe uma mangueira De ar e empurra o diesel Ou você bomba No filtro Para o diesel ir Ou amarramos um galão Ali no capu O diesel descendo Foi agora Para puxar do tanque Para cá Não estava puxando E aí Essa bomba Moçada Desse carro específico E da Hilux Também em 2003 Só tem um lugar Aqui no Brasil Que mexe Que eu mexi lá Umas duas vezes Que é em Goiânia Que mexe com essa bomba aí E eu falei para ele Amigão Tem que tirar sua bomba E mandar para lá Bomba e bico E mandar para lá E ele descobriu Um cara aqui em Sinop Que Um bombista Que instala aquela bomba mecânica No lugar dessa Eletrônica aí Então vamos fazer o que Moçada Vamos pegar esse carro Ele vai levar para essa Motocina Vai instalar uma bomba mecânica lá Eu não faço esse tipo de serviço aqui Moçada Já é um serviço a parte Fora a parte Tem que ser bombista Que tem todos os recursos Lá de bomba injetora Enfim Então já é fora da nossa alçada É mais ou menos como Um cardiologista Tentar fazer Uma cirurgia no cérebro É cada um no seu quadrado Entendeu? Ah agora eu entendi Então a pageira bochecha moçada Que tinha um vídeo do canal Que vocês viram até agora Vamos encerrar aqui Sem terminar o vídeo Porque esse veículo Está fora da nossa alçada Era questão de ponto E colocar no ponto Acertar o motor Ok Chegou a funcionar inclusive Mas Não ficou bom Quando você tirava esse dígio Que estava sendo adicionado De forma forçada O carro desligava Esse carro nem funcionava Quando a gente conseguiu fazer ele funcionar Estava maciando branco E falhando bastante Quando a gente colocou ele no ponto E forçou o dígio Ele já funcionou Razoavelmente bem Mas não mantinha nem na lenta Então moçada Está encerrada aqui A possível saga Dessa pageira Chegou de guincho Vocês acompanharam até aqui moçada Vou falar com o nome do carro Se possível Fizeram a gentileza De trazê-la aqui Após a instalação Da bomba mecânica Que assim A gente coloca no canal Beleza? Aí eu faço um vídeo dela Com a bomba mecânica Pego alguma explicação com ele E passo para vocês Qual que é a solução Que eles estão optando Fazendo esses carros Com essas bombas de manutenção Muito caras Muito caras não Caríssimas moçada Beleza moçada? Então é isso aí Águia auto mecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço